Faltam pouco mais de 30 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Os atletas são os protagonistas do grande espetáculo esportivo mundial. Mas para que o evento aconteça, muita gente precisa se esforçar também nos bastidores. A maioria dos que vão trabalhar durante as Olimpíadas são voluntários. Selecionar e treinar este grande número de pessoas foi um dos desafios da Rio 2016. Alguns voluntários já estão trabalhando nos eventos teste que antecedem os Jogos Olímpicos. A procura foi grande por pessoas de diferentes estados e até de fora do país. Também foi assim na Copa do Mundo de 2014. Aproximadamente 14 mil voluntários atuaram em diversas áreas na cidade-sede. Cerca de 600 eram gaúchos e trabalharam em Porto Alegre. Se na Copa o Brasil deu um exemplo de solidariedade e engajamento, nas Olimpíadas não vai ser diferente. Mais de 50 mil voluntários vão ajudar a realizar esse mega evento. E deste total, cerca de 3% são gaúchos. O coordenador de treinamento dos voluntários dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 esteve na capital e falou como é gerenciar essa grande força-tarefa, que recrutou um número muito maior de pessoas do que no Mundial de Futebol. A gestão toda dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos envolve tudo isso, alimentação, segurança, mobilidade do atleta, que é totalmente diferente no caso da Copa do Mundo. Se pudesse ser voluntário, esse estudante diz que certamente iria gostar do desafio. Eu gostaria de aprender com eles também os esportes, aprender novas línguas e falar com eles. Ah, vai ser muito bom. Vontade é um dos requisitos necessários para quem quer trabalhar de forma voluntária na Vila Olímpica. Tem que ter muita energia, tem que ser otimistas, alegres, porque na verdade elas têm que acolher. E eles é que fazem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos realmente acontecer. Tchau, tchau.